Eu não sei se a gente erra Para mim é Deus no céu Deus no céu e ela na terra Linda bancária que trabalha na cidade A minha maior vontade É ser seu amor primeiro Não escondo toda a vida Eu fui branco Ela trabalha no banco Onde eu guardo meu dinheiro Linda bancária Em sua repartição Causa demiração Sua enorme cria eterna Meu Deus Se um dia for banqueiro Pego todo o meu dinheiro Jogo nos pezinhos dela Meu Deus Eu não sei se a gente erra Para mim é Deus no céu Deus no céu e ela na terra Eu não sei se a gente erra